Lembrando o tempo passado, se mandam junto ao povo em lugar de poço e orar O Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor O Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor O Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor O Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor O Senhor, 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 o